Ai, hoje tá um dia tão legal pra ir no parquinho. O céu tá azul. Ai, eu tô super ansiosa. Nossa, o parquinho tá lotado hoje, hein? Meu Deus, tem muita gente aqui. Ai, bom, qual brinquedo eu vou primeiro? Eu acho que eu vou... eu vou no escorregador, porque eu amo escorregador. Nossa, hoje tá cheio de gente. Também com o tempo desses, é todo mundo veio aqui pro parquinho, né? Olha que legal, aqui tem um negocinho que dá de a gente girar aqui. Eu vou no escorregador. Ai, meu Deus, bati minha cabeça na árvore. Agora eu vou... eu vou na caixa de areia, eu vou na caixa de areia. Eu vou pegar esse gatinho aqui. Ai, ainda bem que todo mundo se empresta esses brinquedos aqui no parquinho. Todo mundo usa e daí depois todo mundo deixa aqui, porque todo mundo é bem educado, né? Também dá de brincar com o carrinho. Nossa, esse carrinho é super legal. Agora eu vou no balanço, eu gosto do balanço. Deixa eu ver, eu quero bem alto, eu quero bem alto. Tem um povo que tá meio fedido aqui. Acho que ninguém tomou banho antes de vir pro parquinho. Que feio, que feio, que feio. Eu vou escalar aqui essas pedras. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo subir. Aê, consegui. E agora eu vou escorregar de novo. Uhul! Esse escorregador é muito top. O pula-pula, eu não fui no pula-pula. Eu fui no pula-pula. Uhul! 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 Aê, vamos lá. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Ah, essa aqui é a fonte dos desejos. Eu vou me equilibrar nela. Ok, é melhor eu parar, senão eu vou me expulsar do parquinho, né? Pra onde eu vou é tanta coisa legal. Eu vou mais um pouco no balanço. Ai, ai, quantas pessoas será que já passaram por esse balanço aqui? Nossa, deve ser bastante, porque só hoje já tá lotado esse parquinho, né? Imagina os outros dias. Mas, peraí, parece que eu tô ouvindo o meu pai me chamar, porque eu moro aqui atrás do parquinho. Filha, vem pra dentro. Ai, eu acho que ele tá me chamando. Pera, deixa eu... Eu vou lá ver se ele tá me chamando mesmo. Ô, filha, seu lanche tá pronto. Você já brincou muito lá no parquinho. Fica um pouco aqui dentro agora. Vai lá, come. E não se esqueça, não esqueça de lavar as mãos, viu? Não esqueça de lavar as mãos pra evitar esse tal vírus aí, coronga, né? Coronga, coringa, coringa, vírus, não sei. Então, lava bem as mãos e depois vai lá comer. Lavar as mãos? É, tá bom, tá bom. Eu vou lavar as mãos sim, por causa do coronavírus. Ai, mas aquele lanche, ele disse que deixou um lanche feitinho ali pra mim. E eu tô morrendo de fome. Ai, mas... Ai, eu não... Não faz mal se eu não lavar as mãos. Acho que não tem nada a ver. Eu nem fui muito longe, eu só fui no parquinho, nada vai acontecer. Tava todo mundo bem lá. Ah, eu vou sentar aqui e comer esse sanduíche aqui. Esse hambúrguer maravilhoso. Ai, meu Deus. Nham, que bom, que bom. Ai, tava maravilhoso esse hambúrguer. E eu acho que não vai acontecer nada não, porque... Não tinha... Quer dizer, tinha bastante gente, né? Mas tava todo mundo bem lá e... Não tem nada a ver essa história não. Só lavar as mãos não vai fazer nenhuma diferença. Agora, eu acho que eu vou jogar no meu computador lá em cima. Isso aí. Ai, ai. Ah, não. Eu não acredito, eu peguei o coronavírus. Agora eu vou ter que ficar aqui, em casa, presa, sem ir pra escola. Sem ir pro parquinho, sem fazer nada. Ai, meu Deus. Eu não devia ter comido aquele lanche sem ter lavado as mãos antes. Ai, eu fui muito burra. Ai, mas agora eu vou ter que ficar aqui de cama pra ver se eu me recupero. Tomara que eu me recupere logo, porque eu não quero ficar aqui no meu quarto o dia inteiro, trancada, sem fazer nada. É, eu posso jogar e ver TV, mas eu queria ir no parquinho que é mais legal. Ai, ai. Uhul, eu já tô melhor. Finalmente, depois de tanto tempo de repouso aqui na minha cama, eu finalmente tô livre e tô bem de volta pra poder voltar a brincar no parquinho, a fazer tudo que eu gosto. Uhul. Mas agora eu vou começar a me cuidar mais, porque toda vez eu vou lavar minhas mãos antes de comer. Não vou em lugar com muita gente, sempre usar álcool em gel, claro. E vou me cuidar bastante, porque eu não quero que isso aconteça de novo, né? Então, vou me cuidar muito. Meu Deus, o fedor tá grande aqui, né, gente? Mas, pessoal, essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi só uma historinha de brincadeira, mas isso tem acontecido muito, gente. Então, eu quero que vocês se cuidem bastante pra não acontecer que nem a menininha da historinha e pegar coronavírus. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas pra vocês que são. Quando vocês forem espirrar, vocês vão espirrar no seu braço, pessoal, cobrindo aqui, né, a boca. E sempre usem álcool em gel quando vocês puderem. Se vocês ainda, a escola de vocês tá funcionando, sempre levem, passem álcool em gel. Gente, cuidado. Se vocês forem comer alguma coisa antes, lava a mão. Lava a mão toda hora, gente. Lava a mão todo mundo aí, que se não, né? E, pessoal, lavem a mão, que esse é o mais importante de todos. Se vocês lavarem a mão, já vai estar ajudando muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra todo mundo aí que... Pra ajudar a se prevenir contra o coronavírus. É isso, pessoal. Um beijão pra todos os inscritos que participaram aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!